Vou fazer uma pergunta polêmica que agora pode comprometer. Ai, ai, ai. A gente vai perguntar o que eu tô pensando. Xbox ou Playstation? Ah, que não sei o que que eu tô pensando, não. Ele é do celular, mas é próprio. Olha, meu público é do mobile, mas fala assim, hoje eu já tive Xbox, já tive Playstation, mas você fala assim, hoje. Alain, vou pro Play. Playstation. Vou pro Play. Apesar que eu tenho um Nintendo Switch. É, eu sou nintendista, então a Nintendo tá desde as origens, não tem como sair do Nintendo. Cara, a gente quer mais... Eu nem coloco como parâmetro entre Xbox e Playstation, não. Você tem Xbox, Playstation, você tem Nintendo. É. A Nintendo tá num parâmetro diferente, pra quem é nintendista, por conta dos... Sim. Dos jogos que só estão na Nintendo, né? Sim, Nintendo. São os licenciados. O Mario, Donkey Kong, igual a gente tava falando dos jogos, o que mais me marcou, o que mais me marcou é eu saindo do colégio passando em frente a uma... Como você tinha Lan House, mas na época não era Lan House, tinha um outro nome. O nome da loja em si chamava Birosquinha Game, eu passei em frente ao Birosquinha Games e vi um cara jogando com um macaco, pulando, entrando dentro dos barris. Eu falei, oh, que jogo? Entrei pra ver e cara, e aí minha mãe doida que eu fiquei hipnotizado vendo o cara jogando Donkey Kong 1 do Super Nintendo. E o gráfico dele era diferente. Caramba, velho! Era um negócio muito doido. Eu falei, que isso, maluco? Donkey Kong foi... Poxa, Donkey Kong... Aquele gráfico do Donkey Kong, quando saiu o Donkey Kong 1, você olhava assim, nossa, tem uma bonita que do Mario. É... De que é feito isso, maluco? Foi um trem muito doido. Essa parte é uma nostalgia gostosa, você pega pra gente olhar, você vai pegando os jogos, que nem foi uma... Quando você tá... Na época que você pegava o Playstation... Poxa, quando o Playstation chegou, o Playstation 1, aquele brancão, sabe o raizão? A gente tem lá em casa também. Poxa! Tá lá em casa também. Primeira vez que você joga o Need for Speed. o Need for Speed. O Need for Speed, o Need for Speed, você mexe no coração, você pega o Underground, você joga assim na vida. Você vai vendo os gráficos, você fala assim, nossa, tá igualzinho. Aí hoje a galera que tá chegando aí e pega o Playstation 5, não tá tão igual assim, não. O primeiro Wing 11, que a gente jogou, que era japonês, eram os times japoneses, a gente achava aquele incrível. Ronaldinho igualzinho. Poxa! A gente jogava aquele... Campeonato é brasileiro, não ia ter sério. Nossa! A gente era do Super Nintendo, né? Não, Superstar só, que depois teve os brasileiros aí. Era uma nostalgia gostosa, que dava vontade de jogar. Que nem os arcades, os Cadillac e o Dinossauro. Acho que quem nunca jogou uma Cadillac e o Dinossauro não sabe o que tá perdendo. Tem que jogar. Não, você tá louco, velho. Tem que jogar o Cadillac e o Dinossauro. Eu jogava no arcade, no arcade, no flipper, né? Nossa, eu jogava... E era uma briga, né? Guerra do querer ficar e a mãe querendo falar, vai embora do seu fominha. Tinha uma coisa antigamente, games... Você até sabe o que eu falo. Desliga esse videogame que vai estragar a minha televisão. É, é. Na minha época eu falava a mesma coisa. Na casa da nossa vó. Na casa da minha televisão. Olha lá, manchou. Como é que a mãe vai ver a novela? Dava aquela mancha verde e falou, você é um videogame. É, é. Era. Nossa. E era de tubo, né? E era de tubo? Era de tubo. De tubo, 14 polegadas. E hoje em dia, pra você achar uma televisão dessa, bonitinha, pra você colocar... Hoje tá muito valorizada uma televisão dessa. Ah, vou vender. Tem uma no meu quarto. Pode uma grana. Pode anunciar. Quem tá vendo aí, pode procurar ele aí quem tá vendendo uma televisão de tubo pra você que é raiz. Pode procurar aí no chat que ele tem um... Precinho, tá? Precinho. Tem uma, não. A gente tem duas, velho. Duas? Tem um quadrado, tem um quadrado do meu pai. Paguei um milagre e duas. Vou começar. Vou tentar negociar uma aqui daqui a pouco. Mas eu acho que de todos os jogos que mais marcou, assim, apesar de já ser Play 2, etc, o jogo que eu mais joguei foi GTA San Andres. Ah, não. A primeira vez que... A GTA San Andres é só do mundo, né, velho? E a GTA San Andres marcou uma época, né? Vamos falar de uma geração inteira. marcou o mundo dos games mesmo. Ele fez um port recentemente, o GTA, até a Netflix ajudou lá que o GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andres, pro mobile. Eu fiz vídeo disso. E é uma sensação. A galera do mobile era simplesmente louca pra jogar GTA. Quando você fala que ele saiu um GTA pro mobile, o pessoal fica louco. Quando saiu esse aí, era a maior sensação. É... Postar GTA é view. É view, a galera gostando e tudo. Não, é bom demais, GTA. Você poder pegar uma arma e sair matando todo mundo. Não pode falar matando, nós estamos pregozalando. Aí os carros e várias... Doideira, velho. Poxa, GTA 6. Vocês viram o trailer de GTA 6? Poxa, você jogou GTA 1? GTA 1? É o PlayStation 1? Nossa, aqui do bonequinho que você viu. É, de cima. Eu joguei o 2. O 1 eu não cheguei a jogar. O 2 é de cima ainda também. A gente tem no emulador lá. A gente jogou no Play 1 mesmo. Nossa, era muito bom. O Play 1 tá lá em casa até hoje, né? É, isso que eu falei que pegava de lado e tal. Vende não. Não, não. Tenho vontade de vender nem um pouco. Tenho um, tenho dois, eu não tive o três. Eu tenho vontade de ter meus consoles raiz. Eu tenho hoje, lá em casa, o meu Mega Drive, o meu Nintendo 64. O Nintendo 64 era massa. Poxa, o Nintendo 64. O Mario 64. Eu tenho a fita original. Você tem? Tem. O Mario 64. Mesmo de alguém quietinho. Cara, a galera da nossa cidade lá fazia, não tá fazendo mais, uma pena. A gente fazia um encontro e aí cada um levava um game. Aí um levava o Nintendo 64, tinha outro Super Nintendo, outro Mega Drive, outro Master System, outro PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Todo mundo levava um console em seus jogos e você juntava em cima daquilo e fazia campeonatos de cada console, de cada game. Era muito tudo. 29 polegas. É massa, massa. A galera gostava disso. Street Fighter. Guitar Hero. Guitar Hero. Poxa, galera, aquela guitarra. Poxa. Guitar Hero eu era bom no controle, né? Guitar Hero eu era péssimo. Eu sou péssimo naquilo, eu gostava de ver a galera jogando. Até hoje. Teve um encontro aqui recentemente com um amigo meu, Maê, me chamou lá, vem cá, guitarra pra jogar, toma guitarra aqui e joga. É, a guitarra... Poxa, eu passei mal vergonha. Eu não tinha guitarra. Eu não tenho... Não é guitarra. Eu não ia fazer aquilo, não. A guitarra eu não tinha porque era cara, né? Então eu ia no controle mesmo. Aí, mas depois chegou uma época que teve a bateria, ou outro tipo de Guitar Hero que nem pegava mais no controle. Eu acho que chamava Guitar... Guitar Band, porque tinha bateria, tinha guitarra, tinha o baixo. É, mas o Guitar Hero já era bem viciado. Acho que eu tinha aqui 14 anos. Pra mobile, qual que foi o último lançamento que teve agora que realmente bombou? Poxa, dia 21 agora. Call of Duty Warzone tá chegando no mobile. Um sucesso. Tô doido pra gravar. Agora? Dia 21 agora. Acho que depois de manhã, né? Depois de manhã, né? Depois de manhã. O Arzoni e o Mobile. Nossa. E sem ser esse de lançamento, qual é o que tá mais em alta agora? O último que bombou nos últimos meses. Já lançou, já passou. Que já lançou... O Mobile tem muito jogo top. Deixa eu ver um aqui que foi... Ó, o GTA. O GTA dá uma movimentada muito grande, o GTA. E tem vários outros títulos também. Até mesmo o Indie, jogo Indie. Eu gosto muito de jogo Indie. Pô, jogo Indie. É muito massa quando as pessoas fazem porte. Teve um... A gente tá falando de jogo Indie, de fangame. Teve um jogo no canal, um desenvolvedor chamado Air User Game. Você lembra quando saiu Spider Game pro Playstation novo? Foi aquela loucura. Então, um desenvolvedor Indie pegou e tentou fazer um porte disso pro Mobile. Chama Air User. Air User Game. Ele ganhou. E, tipo assim, na hora que ele postou, todos os criadores de conteúdo repostaram o jogo dele. E o jogo dele é muito bom. A jogabilidade é muito boa. E ele saía lançando atualização. É aquele cara que a gente fala assim, a sorte, né? Ele fez um canal de mil inscritos, tem um milhão e duzentos inscritos com menos de um mês. Nossa senhora. O que é isso, cara? O que é que acontece? Todos os influenciadores de games mobile começaram a postar ele. E o cara, Air User Game, Air User Game, Air User Games, e o negócio bombou. E o jogo dele era muito bom. Esse foi um dos que bombou muito. Bombou demais esse jogo. Da hora, velho. Outro jogo muito bom que saiu também, vocês estão falando, One Piece. One Piece Fight Patch. One Piece. Poxa, que jogo. É um jogo de mundo aberto que à medida que você vai jogando, você vai passando. O anime mesmo. A história. Poxa, muito top. Esse jogo não foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Ele é chinês. Mas o One Piece, ele segue a risca, tipo a série também? Não, ele não segue a série. A série é o anime. O jogo segue o anime. Inclusive, eu entrei no mundo de One Piece com a série. Eu nunca assisti o anime. Eu gostei demais da série. E eu fazia... É muito engraçado quando você faz vídeo sem saber. Tipo assim, se eu não conheço, é muito engraçado. Você tem que estudar o que você está falando. Foi quando eu fiz esse vídeo. Foi um dos vídeos que teve mais vídeo no canal. Esse vídeo do One Piece. Onde eu ensinei as pessoas como jogarem esse jogo, já que não está oficialmente no Brasil, só estava na China. Eu mostrei para eles o passo a passo, como eles fazerem para eles criarem. Você tinha que criar ID chinês, número chinês, um monte de coisa. E eu ensinei eles como eles jogarem isso. Isso também é um tipo de vídeo que a galera custe muito você fazer vídeo que vai acrescentar, que você está ensinando alguma coisa. Então foi um dos jogos mais bombou. Mas bombou.